Tá no sangue, caralho, DJ Reis é esse, não tem jeito Ela tava querendo me dar, até que é gostosa Mas entrou na minha casa, pegou minha pistola Vê se tem condição uma filha da puta dessa Mia, mia, meia, sopa, comeia, 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 comeia Sopa, comeia, 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 come Até me assustei com a ameaça dela Chega com calma, não precisa disso tudo Chega com calma, não precisa disso tudo Era só você pedir que eu catucava lá no fundo Deixa pra ser agressiva e se matar Minha boca deixa pra ser agressiva e se matar Tá no sangue caralho, DJ GGS, não tem jeito Ela tava querendo me dar até que é gostosa Mas entrou na minha casa, pegou minha pistola Vê se tem condição uma filha da puta dessa Meia 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 sopa, comeia xereca dela Meia 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 sopa, comeia xereca dela Meia 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 sopa, comeia xereca dela Até que é gostosa Até que é gostosa Meia 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 sopa, comeia xereca dela Juro até me assustei com a ameaça dela Juro até me assustei com a ameaça dela Chega com calma, não precisa disso tudo Chega com calma, não precisa disso tudo Era só você pedir que eu catucava lá no fundo Era só você pedir que eu catucava lá no fundo Deixa pra ser agressiva e se matar Minha boca deixa pra ser agressiva e se matar Minha pele ou sangue, caralho DJ Reis GS Não tem jeito